Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós faremos uma paisagem com água, isso mesmo, o professor vai fazer uma paisagem aqui para vocês, passo a passo, do início ao fim, com vegetação clara aqui no fundo, água aqui, uma pequena queda d'água, água de novo e vegetação mais escura aqui nas laterais. É uma tela até semelhante a um passo a passo que eu já fiz, porém em várias aulas e agora eu irei fazer apenas nessa aula, direto ao ponto. Então agora o professor está pegando aqui fora de cena um pouco do verde inglês com o verde oriental, vou misturar também um pouquinho de amarelo e indiano e vou começar aqui no fundo, tá? Vou fazer um fundo mais escuro aqui em relação ao que eu fiz no outro passo a passo. Então vai ser uma claridade não tão forte quanto no outro passo a passo que eu já fiz há algum tempo e que eu dividi em várias aulas, porém não era um passo a passo que envolvia apenas uma aula. Foram várias aulas ali que o professor trabalhou. Então vamos aqui fazendo esse fundo com o verde inglês e o verde oriental, agora eu acrescentei um pouco de amarelo de cádimo aí na composição, vocês podem ver que está um pouquinho mais claro. E eu vou preenchendo aqui o fundo com pinceladas bem soltas, o intuito mesmo é só o preenchimento do fundo. Mais verde inglês aqui, bacana, agora eu vou jogar um pouco de amarelo indiano, essa é a parte onde estará a vegetação mais clara. Lembrando que eu estou gravando aqui na minha garagem, voltei a gravar aqui na garagem, não deu muito certo as gravações que eu fiz lá dentro de casa, Eu achei que aqui eu trabalho com mais liberdade, digamos assim, porém, porém, é um ambiente que não é controlado. Então de vez em quando a gente escuta alguns barulhos aí, como vocês já devem estar ouvindo, de moto passando na rua, do guarda noturno, que adora passar quando eu estou gravando meus vídeos, enfim. Ó galera, estou dando uma sujadinha aqui, com um pouco de estilo de graem pardo, só para fazer, simular aqui uma pequena vegetação. E eu já vou entrar daqui a pouco, com as luzes aqui, deixar preenchidinho. Esse é o único porém, como eu estava falando, de gravar aqui na minha garagem, porque por não ser um ambiente controlado, a gente acaba ficando sujeito a esses ruídos externos aí. Mas, como nós já fizemos em outros vídeos, eu já percebi que a galera consegue me ouvir numa boa, então é bem tranquilo. Estou pegando agora aqui fora de cena, um pouco mais de verde inglês, vou acrescentar também um pouquinho de branco aqui, e já vou começar a fazer as luzes ali no fundo, naquela vegetação mais clara. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui, que eu estou habituado a trabalhar, são aqueles pincelzinhos, os pincelzinhos, é o condo 225, número 12. Eu sempre uso aqui para poder fazer as minhas copinhas. Então, estou misturando aqui o branco com o verde inglês e um pouco do amarelo de cádimo claro. Deixa eu ver se o tom vai ficar legal. Beleza, é esse mesmo tom, galera. Então, aqui eu vou fazer agora pequenas copinhas. Lembrando que a luz está vindo nessa direção. Vamos preencher aqui a vegetação lá no fundo, sempre fazendo degradê, técnica das copinhas. Estou trabalhando molhado no molhado. E venho aqui fazendo as copinhas e puxando o degradê para dar aquela sensação de volume na composição. Lembrando sempre para não deixar as copinhas aqui sincronizadas. Então, eu vou intercalando de forma que elas fiquem mais naturais e não fiquem meio artificial. O fundo manchado, eu sempre falo que o fundo tem que estar bem feito para você ter uma... E depois, quando jogar a luz, ter uma combinação melhor ali de tons e não ficar tudo igual, né? O verde tem que ser bem diferente ali na tela. Tem que ter vários tons de verde. E isso passa pelo fundo. Quando você trabalha molhado no molhado. Olha aí, galera. Agora chegou um caminhão aqui do lado que vai estacionar aqui perto. Então, vocês vão ouvir um barulhão aí. Que alguém estacionando um caminhão aqui na rua. Coisas que acontecem para quem não trabalha em um ambiente monitorado como eu. Mas vamos lá. Vamos acreditar que daqui a pouco o caminhão estaciona. E aí fica tudo de bom. Pronto, já estacionou. É isso que dá trabalhar na garagem, né, galera? Bacana, hein? O importante é que o recado está sendo passado aqui de boa. Vamos lá. Continuando aqui. Depois eu já vou partir para o barranco que eu deixei aqui. E também para a parte da água. Ali embaixo. Aqui eu já vou arredondando um pouquinho mais, ó. E já vou esticando. Para fazer aquela levadinha do barranco. Do matinho ali no barranco. Esse barulho que vocês acabaram de ouvir agora é a Zoe. A minha cadelinha. Se batendo toda aqui. Sabe quando o cachorrinho se bate assim? Que bate uma orelha na outra? Acabou de fazer isso aqui. Aliás, toda vez que eu venho gravar, ela fica toda agitada aí. Lembrando que eu estou jogando aqui essa luz com o verde inglês. O amarelo de cádimo claro. E o branco. Olha ali, galera. Como eu vou deixando a pincelada mais no horizontal. À medida que eu venho chegando aqui na parte de baixo. Está vendo? Olha que bacana. Como você já identifica bem ali a luz. Agora eu vou acrescentar mais branco aqui na composição. Um pouco mais amarelo de cádimo também. E vou fazer essas partes aqui de cima mais claras. Tomando cuidado para não deixar que o branco prevaleça. Para a composição não ficar esbranquiçada. Tem que ficar no tom de verde e não de branco, né? Olha que legal. O degradê aqui é tudo. Tudo, 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 tudo. Aqui novamente. Copinhas e mais copinhas. Professor, eu tentei fazer as copinhas. Tive uma baita dificuldade. Galera, treino. Treino, treino, treino. Treina com a tela seca. Faz o fundo e deixa secar. Depois treina o degradê. Treina com a tela molhada. Enfim. Essa é uma técnica bem bacana. Porque ela acaba te conferindo bastante volume. Na composição. Tem outras técnicas também. Para você poder trabalhar com uma batidinha. Mas essa daqui é uma técnica que confere bastante volume. Deixa eu dar uma limpadinha aqui no pincel. Vou jogar um pouco mais de luz. Para deixar um pouco mais forte em algumas partes ali do fundo. Agora vocês vão ver que eu vou vir com uma luz mais forte aqui. E vou jogá-la aqui, por exemplo. Vem na pontinha. Puxa o degradê. Dá uma emendadinha aqui. Puxa o degradê também. Mesma coisa aqui na ponta. Opa. Vou clarear mais. Olha lá. Galera, que bacana. Já uma segunda luz ali. Está vendo? Bem natural. Bem leve. Um pouco de tinta sobrando na tela. Sem pressa e sem medo de ser feliz. Olha que bacana. E o degradê vai comendo solto. Agora, à medida que se aproximou aqui do risco, eu vou deixar... Não vou investir muito nas copinhas aqui, porque eu vou vir com a parte escura depois. Bom, feito a parte ali do fundo, estou limpando o meu pincel fora de cena agora. E eu vou trocar de pincel para poder começar a fazer o barranco ali. Lembrando que aquele barranquinho aqui, ele está na parte clara ali, né? Onde vai pegar bastante claridade. Então, eu vou vir aqui com o amarelo ocre. Vou misturar um pouco do amarelo nápoli. E, ó, vou jogar aqui no barranquinho. Vou preencher o fundo do barranco aqui. Beleza? Preenchendo. Tranquilinho. Agora, vou limpar o meu pincelzinho aqui. Fora de cena. E vou pegar um pouquinho do estilo de graem pardo com o vermelho óxido transparente. E vou jogar uma luz aqui, ó. Fazendo esse formato do barranco. A luz ali entre a vegetação e o barranco. A luz, não, perdão, a sombra, né? Falei luz, falei errado. A sombra é entre a vegetação e o barranco. Vou limpar o pincel aqui. Vou pegar um pouquinho mais. Agora, de verde. Fiz a sombra e vou fazer agora, sim, a luz. Ó, pra dar uma aparência ali de... Do matinho caindo por cima do barranco. Tá vendo? Acompanhando a claridade que está lá atrás. Limpo o pincel novamente. Lembrando, galera, que eu estou acelerando aqui pra que vocês possam ver o passo a passo correto. Todas as etapas, porém com qualidade. Apesar de estar fazendo direto, sem parar. Muitas vezes eu estou pintando, eu paro, dou uma olhadinha. Aqui não. Aqui eu vou meio no ritmo de produção. Porém, eu não abro mão da qualidade. Então, mesmo que o vídeo se estenda um pouco. É importante que vocês tenham acesso a todo o conteúdo na íntegra. Aqui eu estou escurecendo novamente, ó. Também com uma mistura de vermelho óxido e estilo de graem pardo. Que é a parte que vai ter a junção ali com a água. E agora, eu vou jogar a claridade. E a claridade, eu vou jogá-la com o amarelo napoli puro. Como aquela mistura ali embaixo está molhada. Olha, eu faço isso e faço o formatinho do barranco. Está vendo que bacana? Olha, nesse sentido aqui. Pinceladas não clareiam ali na parte de cima. Porque é justamente a sombra do mato ali. Está vendo? Então, não pode clarear. Porque se não fica iluminadão, fica meio estranho, né? Olha que bacana. Você já tem ali uma visão do barranquinho ali atrás. Vou jogar um pouco aqui. É só uma simulação, porque ela está lá para trás, né? Eu não preciso dar tanta ênfase nesse barranco. Bom, beleza. Já fizemos a vegetação clara e o barranquinho. Agora, nós vamos fazer a parte da água. Uma parte ali superior da tela, né? Aqui. Então, para isso, eu vou pegar o pincel que eu usei aqui para fazer o fundo. Deixa eu dar uma limpadinha nele. Beleza. Como eu tenho uma referência de claridade que ela está vindo daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verde inglês com um pouco de amarelo de cádimo claro e um pouco de branco. Estou misturando aqui fora de cena, tá? A mesma mistura que eu usei para fazer a claridade ali, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Por que eu estou clareando aqui? Porque a claridade está vindo daqui, tá? Vou fazer isso aqui e automaticamente eu já vou pegar um pouco de verde oriental. Vou dar uma queimada no verde oriental. O pincel está sujo ainda, tá? Pegar o verde oriental com um pouco de estilo de grã empardo. E venho aqui, ó. Aqui eu já vou escurecendo, tá vendo? Ó. Professor, mas a água você está fazendo na vertical? Sim, na vertical. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Olha. Tá vendo? Tudo na vertical. Agora eu vou pegar mais claro aqui. Puxando ali do barranco, ó. Amentando ali com o barranquinho. Beleza. Bacana. Pegar um pouco de amarelo indiano também. Com vermelho óxido. Vai dar uma manchadinha aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver a mágica aí acontecendo. Deixar bastante manchado aqui na parte de baixo. Ó, bem cuidado. Bacana. Agora vamos só fazer o seguinte. Vamos só fazer um pequeno arremate aqui. Entre o barranco e a água. Com o estilo de grã empardo. Puro. Só umas marcadinhas ali. Beleza. E agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Bacaninha. Deixa eu ver se eu estou com algum pincel bacaninha aqui. Estou. Vou dar uma limpadinha nele. Pincelzinho chato, tá? Com as cerdas um pouquinho mais curtas, ó. Estou dando uma limpada. E eu vou fazer movimentos aqui na vertical, tá? Ou, perdão, na horizontal. O professor se compunde, tá? Vertical é assim. É o que a gente estava fazendo. Agora eu vou fazer na horizontal, ó. Ó. Olha lá, galera. Olha o que acontece, ó. Com as marcas que a gente já tinha feito. Está vendo? Ó a água surgindo ali, ó. Olha que bacana, ó. A mão está bem leve, tá? Olha que legal, galera. Show, né? Ainda posso marcar mais aqui, tá? Vou marcar mais um pouquinho. Que ainda dá para deixar essa água mais incrementada aqui. Deixa eu escurecer um pouquinho. O verde aqui na parte de baixo. Subir aqui. Aqui a mesma coisa. Tem um mosquitinho me rondando aqui. Acho que ele está querendo atrapalhar a minha aula. Olha aí. Eu só estou tomando cuidado com ele aqui. Já passou voando umas duas, três vezes aqui. Ó, galera. A mão bem leve, ó. Ó, ó. Olha que efeito legal. Primeiro vertical. Depois horizontal. Olha como já fica manchadinho ali. Uma sensação de água. Legal, né? Bem bacana. Agora aqui é uma queda d'água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer aqui. Estilo de ganhar em pardo. Com verde oriental. Vou pôr um pouco de verde inglês também. Para não ficar muito escuro. Deixa eu dar uma sensação aqui, ó. Já dá água que vai cair na pedra aqui. A pedra são essas duas aqui, tá? Eu já irei fazê-la daqui a pouco. Mas eu já faço isso aqui, ó. Ah, professor, por que você está escurecendo aí? Porque depois eu vou jogar branco por cima. Então, para dar uma sensação de que tem outras pedras aqui, entendeu? Então, eu faço ela mais escura aqui, ó. Já vou emendando também, ó. Olha que bacana. Ó o movimento do pincel. Esse movimento do pincel era uma coisa que quando a gente fazia as revistas, a gente não conseguia, né? Transferir essa informação para quem comprava a revista. E agora, com a internet aqui no canal, a gente consegue. Vocês podem perceber que o professor já vai dando um formato da queda da água na cachoeira. Vocês perceberam isso? Que eu puxei com o pincelzinho já dando o formato, ó. Vou clarear um pouco mais aqui para vocês entenderem, ó. Ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. É assim, ó. Que dá o formatinho já. Para na hora que a gente for jogar o branco e jogar um pouco de azul cobalto aqui, o fundo já está preparado. Agora, aqui na parte de baixo, a sequência para eu fazer a água é a mesma. Porém, aqui, eu vou fazer uma água mais escura do que essa parte aqui de cima. Por quê, professor? Porque aqui está na sombra, né? Então, vamos lá. Vou limpar o pincel. Vou pegar o verde oriental, vou misturar bastante amarelo indiano. Vou misturar também o vermelho óxido transparente. Vai ficar um verde bem forte. Meio... Meio, assim, amarronzado. Tá vendo? E aí eu vou intercalando, ó. Aqui, amarelo indiano. Olha lá, ó. E vou esticando, tá? Essa parte aqui, ó. Vou jogar agora amarelo indiano aqui. E sempre a vertical na... A pincelada na vertical. Agora, o professor não errou, hein? E, professor... Trocando vertical por horizontal. Vou te falar uma coisa, viu? Agora, eu estou dando uma clareadinha de leve com o verde inglês. Tá aí o verde inglês. Mas eu não vou clarear muito. O intuito é deixar manchado pra depois eu dar aquele efeito que eu dei ali em cima, ó. Quanto mais manchado assim, ó. Melhor. Tá aí, galera. Vindo pra cá. Que eu vou jogar mais amarelo. Amarelo indiano. O guarda noturno tá rondando aqui, hein? Acabou de passar na rua de baixo ali. Vocês ouviram, né? Daqui a pouco ele vem pra cá. Pra poder sair na edição do vídeo. Olha que bacana, pessoal. Show, né? Vocês perceberam que aqui eu não cheguei até o fim. Por quê? Aqui eu vou fazer a sombra da pedra antes de dar o efeito. Ah, mas a pedra nem está ali ainda, professor. Beleza, mas ela tem uma sombra, né? Então, eu vou pegar agora aqui o amarelo. Ou melhor, vermelho óxido transparente. Praticamente puro. Vou acrescentar só um pouquinho do verde oriental. E venho aqui e faço isso, ó. Ó. Beleza? Sempre na vertical. Ok. Show. Vamos lá. Limpando o pincel novamente. Essas etapas de limpeza do pincel são importantes quando eu não quero que a tinta se contamine. E aqui, eu já vou pegar uma cor mais clara, um verde, aquele verde que está sujo na palheta, o verde inglês. Com o amarelo de cádimo claro. E vou fazer isso daqui, ó. Porque a parte ali onde a água vai estar caindo. Vão bem leve. Um contra-reflexo aqui. Bacana. Deixa eu jogar um contra-reflexo de baixo para cima aqui, ó. E agora vamos fazer o efeito da água com esse pincelzinho que a gente já tinha utilizado ali na parte de cima. Começo assim e depois eu viro assim também. Assim e vou virando, ó. Mão bem leve, hein. Ó, galera, que legal, ó. Mão bem leve, bem leve para dar um efeito bem bacana aqui na água. Olha que show. A transparência que fica, tá vendo? Aqui eu já dou uma ajeitadinha. Aqui também eu já emendo. Já puxei para cá, limpo o pincel para não contaminar. Puxo para cá, o reflexo da pedra. Olha o guarda noturna aí. Quem falou que ele não ia passar no vídeo do professor, hein? Ainda bem que ele só deu uma pitada aqui na frente e já parou. Show, né, galera? Olha que legal. agora, vamos partir para a pedra ou para as pedras. Vamos lá. Depois vai entrar bastante luz. Ainda vai entrar mais luz aqui. Eu vou fazer mais uns detalhes na água e tal. Lembrando que essa é a parte de fundo. Só que ela tem que ser bem executada também. Vou pegar aqui agora o marrom de garanza bem pouquinho porque o marrom de garanza é um marrom bem forte, tá? Ele é quase preto. Vou misturar um pouquinho dele com o vermelho óxido transparente mas bem pouquinho mesmo do marrom de garanza e vem aqui na parte de sombra da pedra. Eu vou dando um formatinho aqui, ó. Beleza. aqui também. Eu vou compor aqui as pedrinhas aqui. Show! Vamos misturar agora o ocre com o vermelho óxido transparente para já fazer a primeira luz aqui da pedra. Aqui para dar o formatinho são aquelas pedras mais arredondadas que ficam no meio do rio. Tá vendo? Eu vou dando um formatinho ali nelas bem sutil. Vou jogar mais para cá. Bacana! Show! como é bom pintar 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 é muito bom. A gente se diverte tem oportunidade aqui no canal de poder passar um pouquinho daquilo que a gente sabe com muito carinho com muita dedicação para vocês e poder levar a arte a todo canto do mundo. A internet hoje nos propicia isso e eu confesso para vocês que eu estou adorando poder gravar esses vídeos e passar aqui o conteúdo para todos vocês. Agora eu estou clareando um pouquinho aqui com o amarelo Napoli misturei um pouquinho de amarelo indiano para acender um pouquinho ficar um tom mais amarelado ali na pedra como a tinta está bem molhada depois eu volto nela para jogar mais luz ali. Por quê? porque agora nós vamos começar a fazer a parte escura da vegetação e eu estou limpando os pincéis aqui justamente para nós começarmos essa outra etapa da tela que agora vem aquele baita contraste entre luz e sombra lembrando eu sempre falo nas minhas obras eu se baseio em três pilares que são formato luz e sombra formato sempre preciso ter formato na composição luz e sombra que é onde eu consigo desenvolver ali uma harmonia completa dentro das minhas telas bom galera fora de cena misturando verde versi com o azul tramare vou acrescentar um pouco de amarelo indiano para vocês também verde versi azul tramare amarelo indiano e eu vou começar a fazer essa parte escura aqui venho para cá só preenchimento quando vou chegando na ponta eu já paro um pouquinho aí depois eu faço um arremate melhor aqui é só preenchimento também então beleza não me preocupo tanto com a pincelada vou chegando ali na ponta já vou parando um pouquinho e aqui eu já vou começar a dar um pequeno formato ó com o cantinho do pincel chato ó ó fazendo pequenos formatos deixando uns vazadinhos ali né como se fosse é aquelas falhas que tem no meio das copas das árvores entendeu em que você pode observar do outro lado você olha às vezes a árvore parece que é toda vazadinha não parece é justamente esse efeito aqui que eu estou dando agora olha aí que legal pessoal aqui também ó importante sempre deixar esses vazadinhos assim ó porque dá uma sensação muito gostosa na tela entendeu se você preenche tudo aqui fica meio estranho não fica natural olha que bacana show né muito show de bola e vamos descendo aqui que eu já vou fazer um pouco mais arredondadinha mas também ó falhando estou tomando muito cuidado com o fundo ali do barranco para não invadir muito fundo ali né para a vegetação não invadir muito para cá aqui também ó ó como ela acaba puxando um pouco da tinta que está ali no fundo está vendo não tem como está molhado no molhado por mais leve que minha mão esteja isso acaba acontecendo é como o professor venere quando está pintando o fundo das flores eu sempre falo olha ele está puxando um pouco do fundo e a gente acaba puxando mesmo por conta disso agora eu vou antes de continuar aqui eu já vou dar umas luzes aqui tá então eu vou pegar aquele pincelzinho de sempre vocês já estão habituados vou dar uma geladinha dele aqui e agora nós vamos trabalhar com verde oriental e amarelo de cadmo claro em alguns locais eu vou colocar amarelo indiano também e vou variar os tons de verde através da mistura colocando um pouco mais de amarelo ou um pouco mais de verde enfim para não ficar tudo de uma cor só bem aqui na ponta beleza pinceladinhas mais soltas menores ali ó e venho puxando um degradê beleza a mesma coisa aqui e degradê você vê que eu sou eu vou na pincelada de forma bem delicada ali na ponta né porque eu tenho que deixar ela bem solta tá vendo ó porque senão não fica não fica natural aqui ó seguindo o padrão que eu fiz ali tá vendo olha como vai ficando bem bem soltinho ali na na ponta agora nós vamos esticando aqui pro pro fundo aqui pegando pegando a cor do fundo que tá ali que é o verde versi com o azul tramar e aproveitando pra fazer o degradê formato dessa árvore olha que bacana que tá ficando pessoal show né eu adoro esse contraste de luz e de sombra eu gosto muito 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 três pilares formato luz e sombra não precisa mais nada pra pintar uma terra na minha opinião bom vamos lá vou misturar agora verde oriental amarelo de cadmo claro e um pouco de amarelo indiano pra dar uma variação de tom aqui no verde pra ele não ficar todo igual lembrando que eu tô dando a pincelada nesse sentido aqui porque a luz tá vindo daqui olha aí pessoal que bacana que legal vamos aqui essa parte aqui de baixo aqui na região onde eu moro tem um monte de pizzaria aqui pensa no lugar que tem pizzaria aqui em Santo André assim então de sábado à noite é muita moto na rua é muito motoqueiro entregando pizza pessoal defendendo deles né então por isso que vocês ouvem bastante o barulho de motos por aqui a galera trabalhando levando as pizzas para os clientes aí das pizzarias enfim vamos lá continuando só pra vocês terem uma ideia hoje é sábado eu tô gravando no sábado geralmente eu gravo na sexta ou às vezes na quarta-feira hoje não estou gravando diretamente no sábado pra depois postar o vídeo pra vocês no domingo e provavelmente alguém vai estar vendo esse vídeo no meio da semana e vai falar nossa o professor gravou esse vídeo num sábado à noite num sábado à noite aqui a produção não para produção com qualidade olha aí galera que bacana vamos investir um pouco mais aqui no verde pra deixar mais escuro o verde praticamente puro ali o oriental na medida que vem ali vem escurecendo show de bola agora eu vou fazer essa outra aqui aqui eu já vou colocar um pouco mais eu vou investir no verde inglês tem que tomar cuidado com o tom pra não confundir com a parte ali do fundo vou misturar com o verde oriental vou chegar num tom aqui deixa eu ver que vai ficar bacana ver se esse cara aqui vai ficar bacana ficou e vou puxar ele aqui verde inglês com verde oriental tá vendo a diferença que tá dando ali pra parte de cima vamos soltar um pouquinho aqui nas pontinhas também bem solto aqui também e aqui já vou dando o formatinho que eu quero nele ali ó ó degradêzinho pinceladinha já vem aqui pra baixo vamos dando formato aqui ó arredondando e beleza moita sobre moita o que vai separar essa dessa são as tonalidades e esse espaço que eu vou deixando aqui entre elas ó do degradê tá vendo é com muita paciência galera mas olha como vai ficando legal olha como vai dando volume o grande trunfo dessa técnica da copinha utilizada por grandes artistas é justamente o volume eu sou um aprendiz perto de alguns mestres mas me esforço bastante pra garantir o volume e passar o recado direitinho pra vocês porque aquele que fala ah eu sei fazer sabe nada a gente tá sempre aprendendo e vai estar sempre aprendendo não tem como ninguém sabe tudo o que a gente sabe são algumas técnicas e eu acho que é isso importante tá sempre passando adiante esse é o propósito do nosso canal olha que bacana pessoal e eu espero que eu esteja fazendo isso de forma adequada pra vocês ah professor mas eu não consegui treina professor mas é difícil treina professor treinou muito pra chegar nesse nível de copinho aqui e dá pra chegar ainda mais longe mas precisa treinar bastante também a gente nunca para de aprender olha as oi de novo se batendo lá ela adora fazer sons pra poder aparecer nas filmagens eu postei uma foto esses dias no facebook ela tava de fantasma eu coloquei um pano um pano branco amarrei eu falei o fantasma que habita o meu ateliê rendeu bons comentários viu a galera gostou da foto olha pessoal dá pra ver que tem uma árvore aqui e uma moita aqui separada é esse o intuito tá então aqui pra não ficar no no vazio eu coloco um tom aqui de verde e só faço isso só dou uma uma puxada aqui ó um degradê bem forte pra você saber quem é uma moita e quem é outra tá vendo quem é uma uma árvore e quem é outra deixa eu dar uma luz aqui pra ficar um pouquinho mais forte separar enfim aqui eu tô usando verde inglês tá essa luz mais forte que vocês estão vendo agora uma luz intermediária aqui no canto vou colocá-la um pouco mais aqui na frente também pra fazer uma separação aqui ó que apesar de estar ali na parte escura é importante que tem umas fugas de luz ali também pra ficar legal e vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima só que na parte de cima eu vou fazer com o amarelo do cádimo claro tô misturando ele aqui fora de cena um pouquinho do verde oriental foi as cores que eu usei ali em cima vem aqui ó e ó puxo algumas luzes meio irregulares como se tivesse tendo só uma fuga de alguma parte da vegetação aqui e vindo incidir justamente nesse pedacinho aqui ó ó e vem perdendo com ela pra cá tá vendo ah professor poderia iluminar tudo poderia mas não é o propósito aqui e por isso que eu não vou nem pras pontas ó é só mesmo pra deixar mais perdida aqui ó e ela refletindo pra cá tá vendo como fica aquela luz perdida eu tô sem referência então eu fico imaginando onde eu posso incrementar a luz ó vou incrementar um pouco aqui ó aqui também tá vendo ó pegou aqui nessa parte e beleza veio morrendo a luz ali pra baixo galera agora eu vou fazer essa parte aqui tá mesmo esquema sem medo de ser feliz só observa a minha pincelada aqui tá vou pegar o azul tramar vou misturar com o verde versi e com o amarelo indiano e aqui ó eu já venho fazendo esse formato porque aqui vai estar a parte escura certo ó e já dou mesmo formatinho que eu fiz assim agora eu tô fazendo ao contrário tá vendo por causa da disposição da moita olha aqui que eu venho preenchendo show né uma tela só com tons de verde hein pra gente poder entender como a gente varia esses tons aqui olha aqui como que eu venho já mudando a pinceladinha pra fazer o arremate ali com o pincel tá vendo ó mais arredondadinha né e bem escuro tá pra eu dar o formatinho aqui do jeito que eu quero depois vem a luz isso é fumo deixa eu puxar aqui eu vou deixar mais falhadinho assim propositalmente ó pra vocês verem ali a parte de luz do lado olha que bacana pessoal show né agora aqui também tomar cuidado pra não cobrir muito a pedra ali e aqui eu já vou puxar essa eu já vou fazer aqui até o fim eu já vou puxar como se ela estivesse caindo aqui ó como se fosse uma vegetação que estivesse vindo daqui e caindo pra cá ó pra dentro do rio ó tá vendo mais ou menos nesse formato aqui ó show de bola daqui a pouco eu vou jogar as copinhas aí elas tomam forma aí em definitivo aqui deixa eu bater pra cá virando meio pra cá assim e voltando show 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 beleza agora vamos jogar luz deixa eu colocar o pincel aqui que eu não limpei ele deixa eu ver quem que eu vou acrescentar na minha palheta deixa eu ver se tá faltando tinta que não por enquanto a tinta dá vou colocar só um pouco mais de verde oriental eu não sei vocês galera mas eu tenho que me policiar porque o professor gastar muita tinta viu demais depois fica tudo sobrando aqui na tela nossa como eu coloco tinta na tela a gente tem que se policiar um pouquinho mais porque essas tintas são caras né e aí a gente tem que economizar também né professor tem que eu venho me policiando ultimamente antigamente não me policiava muito não mas falar a verdade pra vocês não é um material barato né então a gente tem que tratar com carinho ó agora eu vou tirar um pouco a euforia do verde e vou jogar um pouco de vermelho óxido junto com amarelo de cádimo claro e o verde oriental pra que? pra eu fazer um tom de verde um pouquinho diferente aqui deixa eu ver olha vou vir pra cá agora ó eu venho sumindo com ele pra cá tá vendo? agora a pincelada é o contrário ela vem morrendo aqui mas eu tenho que fazer esse arremate aqui mais escuro deixa eu arredondar aqui ó claridade tá vindo aqui né e aí a medida que vai chegando ali na ponta vai ficando mais escuro deixa eu pegar um verde aqui mais mais forte aqui opa ficou muito escuro esse cara deixa eu dar uma clareada nele aqui eu quero ele escuro mas nem tanto né só fazendo as pinceladinhas mais soltas ali vamos arredondar aqui copinha e beleza joia depois a gente joga um pouquinho mais de luz ali também olha que bacana galera vamos limpar o pincel o professor vai pegar o amarelo de cadmo claro vai clarear um pouquinho mais ali e vai fazendo os formatinhos necessários ali das copinhas que bacana show de bola copinhas e copinhas e copinhas vocês já viram que com esse pincelzinho aqui eu pinto a tela inteira né só faço o fundo e venho trabalhando as copinhas ali com ele vou jogar mais amarelo de cálimo aqui a minha misturebinha clarear e jogar luz aqui ó em cima daquele verde mais mastigado que eu fiz ali mais escuro aqui também olha o cachorro do vizinho hein não é a Zoe não a Zoe tá quietinha lá dentro da casinha hoje ela tá cooperando comigo hoje ela tá legalzinha ela falou ah tô cansada já baguncei bastante hoje então eu vou vou ficar mais de boa aqui olha que bacana galera como você difere os tons tá vendo de verde entre um uma moita e outra tudo isso é importante pra que a paisagem não fique apenas um tom só né você trabalha com verde mas vai sincronizando os tons aí da maneira como você quer queimando um pouquinho clareando de um lado enfim então vocês viram que essa daqui ficou uma moitinha mais de pé né essas mais arredondadinhas também o formato diferente ajuda a dar uma composição diferente na paisagem deixar um pouquinho mais natural do que eu fazer de repente tudo igual agora agora aqui eu já vou clarear um pouco mais vou querer essa moita um pouco mais na na parte clara ali vocês vão ouvir algumas vozes ali que não estavam planejadas é o vizinho aqui da casa da frente e lembrando vocês que eu estou num ambiente não controlado que é justamente o meu ateliê que fica aqui na minha garagem lá no VNL a gente grava com mais um pouco mais de privacidade olha aí galera fazendo um tom bem claro agora achei que ficou até um pouco claro demais então vou dar uma escurecidinha nele e eu já venho aqui e esse eu vou fazer a pinceladinha um pouco diferente ela vai dando uma arredondada e vai caindo para cá é uma vegetação que está caindo ali e se precipitando para a beira do rio está vendo sempre com volume sempre com volume eu mudo apenas o sentido da pincelada mas eu mantenho a composição de luz de sombra e vou dando o volume ali olha que bacana por isso que eu falei para vocês quando eu fizer a luz vocês vão entender de que maneira o mato está se precipitando e caindo ali apenas uma mudança no sentido da pincelada está vendo olha aqui ó a luz vindo ali e caindo o mato para dentro do rio dá para ver direitinho né é essa a pegada aqui que a gente não conseguia passar de repente só por foto em revista e agora com os vídeos a gente consegue passar o recado para vocês aqui na ponta também mais arredondadinho mais arredondadinho bacana bastante copinha deixando bem vazadinho ali olha que bacana galera que está ficando essa composição que eu estou tendo a oportunidade de trazer para vocês aqui no canal agora antes eu continuar aqui eu vou mexer um pouquinho na água tá por quê porque aí depois eu já venho já faço mais uns matos aqui mais agressivos aqui para cima tal jogo mais algumas luzes para a gente já ir finalizando o trabalho então agora eu vou pegar um pincelzinho pequeno tá cerdas bem curtinhas vou pegar o branco de titânio vou colocar ele aqui puro porque o branco que está na minha palheta aqui está contaminado e vou simular lá no fundo a parte de água aqui ó aqui bem de leve o branco puro e já vou dar uma emendada ali ó é só para simular mesmo a água lá no fundo tá pessoal não precisa se preocupar tanto aqui ó e aí eu vou dar um pequeno os pequenos riscos ali para dando uma clareadinha aqui ó alguma tomando bastante cuidado para marcar água porém para não tocar na parte verde aqui né escura porque se isso acontecer ai 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 aí para corrigir é osso hein porque ele mancha fácil 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 a tela aqui também ó vai dar um pequeno formatinho ali na água não posso tocar na parte escura hein para eu não ter que corrigir aqui no vídeo não estou querendo fazer esse tipo de correção olha só bacana né essas pequenas fugas de luz aí na água é bem importante fazê-las tá vai ficar bem legal a parte da composição da água deixa eu vir aqui de novo e eu vou arriscar um pouquinho aqui no meio eita nós hein sem encostar na parte escura porque se encostar é osso bacana mãozinha treinada né professor se encostar ali danou-se aí tem que corrigir aqui bom beleza agora nós vamos fazer o seguinte vou pegar um outro pincelzinho aqui vou pegar o azul cobalto deixa eu abrir aqui o azul cobalto pior que o meu azul cobalto tá difícil aqui de abrir tinta tava guardada acho que há muito tempo o professor tá com dificuldade mas consegui abrir tá beleza azul cobalto pra nós já coloquei aqui na minha paleta agora eu vou fazer o seguinte galera eu vou pegar um pouco de vermelho óxido com um pouquinho de marrom de garanza e lembra essa parte aqui ó eu vou escurecer mais ainda ó tinha deixado aqui pra trás né vou escurecer um pouquinho mais parte da cachoeira aqui essa sombra aqui ó vou limpar esse pincel vou pegar o branco vou misturar ali com o azul cobalto pegar o tom e vou vir fazer isso daqui ó vou dar as pincelatas já no formato da água ali azul cobalto e branco beleza primeiro eu joguei o marrom lá agora eu vou pegar já mais claro ainda tem um azul contaminando ali e ó vem fazendo um degradê tá vendo aqui no meio e vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui deixando ele falhado assim ó tá pra ir dando o formatinho ali da água agora o cachorro do vizinho latiu e a Zoe já foi ver o que tá acontecendo vem cá vem Zoe coopera comigo deixa eu gravar meu vídeo eu sou só um pintor tentando gravar um vídeo aqui ó puxando pra cá tá aqui eu já vou dar umas falhadinhas também ó bem de leve com o pincel pra ficar mais natural tá vendo daqui a pouco eu entro com um pouquinho mais de luz na parte ali da água que está em queda que está em queda aqui porque agora eu vou jogar um pouco de luz aqui na parte de baixo misturando o azul cobalto com o branco aqui eu dou aqui eu dou uma pincelada inversa aqui também e venho trazendo essa essa água aqui ó misturando alguns tons de azul com o o branco ali no fundo e venho trazendo pra cá agora eu vou pôr mais azul cobalto aqui e vou dando esses formatos aqui ó espalhar um pouco mais mais azul cobalto olha que bacana que vai ficando galera esse pequeno formato feito desde o início é uma tela 20 por 30 ela só estava arriscada e o professor veio fazendo passo a passo direto pra vocês sem intervalos pra que vocês possam acompanhar como se pinta não só a parte de vegetação mas também de água enfim tudo mais jogando mais branco aqui um pincel um pouco mais sujo mão bem leve depois vai entrar um pouquinho mais de claridade ainda e aqui também bom vamos lá agora nessas pedrinhas deu uma limpada aqui no pincel jogar um pouquinho de claridade aqui amarelo napoli com um pouquinho de branco aqui também para que você tenha um destaque ali uma cor irregular uma luz perdão irregular na pedra isso é bem importante para não ficar a pedra toda preenchida ali com luz vamos jogar aqui mais água aqui só dando formatinho na vertical ou horizontal olha o professor se equivocando de novo entre vertical e horizontal pintar e falar ao mesmo tempo é outra coisa quando eu estou lá gravando com o Marcos Veneli eu só vou narrando quem pinta é ele aqui eu tenho que fazer os dois então às vezes você tem que prestar atenção do que está fazendo e narrar também aí o bicho pega aí você troca vertical horizontal enfim normal né galera ó formatinho ali da água ele vem perdendo aqui bacana né e vamos agora investir um pouquinho mais aqui no azul ultramar deixa eu pegar ele bastante aqui um pouquinho de branco vou jogar um pouco mais de azul aqui na água para ela não ficar totalmente verde tem algumas nuances de azul aqui lembrando que está molhado uma tinta funde na outra mas a gente quer dar um pouquinho esse aspecto beleza tudo marcadinho ali bem impressionista ó para você ver que não é difícil um pouquinho de técnica dá para a gente ir chegando lá agora vamos fazer essa vegetação aqui princípio o mesmo porém eu vou fazer uma vegetação um pouquinho diferente eu vou dar uma espetadinha nela aqui para não ficar tudo igualzinho vou pegar aqui azul ultramar verde versi e um pouco do amarelo indiano vou vir aqui fazer esse fundo que eu deixei propositalmente por último aqui assim arredondando ok 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 beleza só que aqui a gente já vai fazer algumas coisinhas um pouco diferentes aqui beleza beleza assim e para cá também vamos colocar uma vegetação um pouco diferente e a diferença vai começar também no fundo vou pegar aqui o pincelzinho que eu já estava usando para fazer a parte da queda d'água ali vou limpá-lo aqui misturei o verde versi com as ultramar misturando aqui fora de seno os dois no momento em que o guarda noturno nos surpreende com a sua presença já passou tá só fazendo o trabalho dele né galera e ó ó o que eu vou fazer aqui ó vegetaçãozinha um pouquinho diferente tá vendo um matinho um pouquinho diferente pra diferenciar um pouco do restante ali da paisagem fiz o fundo pra preenchimento e agora eu venho fazendo um matinho um pouco diferente aqui também caído que nem esse mais mais espetadinho ali então esse é o fundo dele e daqui a pouco eu vou jogar a luz esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o pincel batendo aqui na no cavalete como é uma tela pequena o professor acabou prendendo ali no cavalete bom vamos dar a luz ali deixa eu pegar mais amarelo de cá não vou aproveitar a sujeira de verde oriental que está na palheta e diferente do que eu fiz até agora agora não vou trabalhar com o pincel que eu sempre faço as copinhas porque aqui é um tipo de vegetação diferente então eu trabalho com esse mesmo pincel misturando aqui as cores para fazer a luz e nós vamos começar a fazer a luz aqui dos matinhos ó ficou um pouco grosso o professor deixa a mão mais leve e vem fazendo o formato ali com a luz a técnica é a mesma de contraste entre luz e sombra e fazendo volume ali na vegetação quebrando um pouco nas pontas vamos diferenciando agora vou envolver um pouco mais de amarelo indiano já acendeu um pouquinho mais ali para cá a gente põe alguns espivetadinhos assim para dar uma sensação diferente ali e vamos compondo esse matinho aqui no meio essa moita que na verdade é um matinho bem pontudo caindo para cá olha lá galera deixando bem falhadinho ali também né à medida que vai descendo aqui eu vou escurecendo vou jogar um pouquinho de amarelo na por aí no meio junto com o verde vocês vão ver que vai dar um verde com um tom terroso mas dá para fazer também clarear aqui como se fosse um um matinho que tivesse mais é a folha tivesse mais velhinha ali tivesse mais seca tá vendo ó olha lá olha que tom diferente galera olha como fica legal tá vendo variar os tons ali no meio ó vou pegar mais luz aqui jogar um pouco mais de luz aqui nessa parte e aí o professor vai dando uma viajadinha vai deixando as pontinhas mais soltas aqui ah professor eu me dou bem para fazer esse matinho com outro tipo de pincel beleza também não tem problema aqui não é regra é só para mostrar como o professor trabalha de repente você se adapta melhor com outro tipo de pincel beleza também ok bacana vamos dar uma olhada agora e ver que ainda cabe fazer também um desses matinhos aqui na parte superior quer ver aí o professor vai pegar outro pincel que está com as cedras bem juntinhas deixa eu achar ele aqui de vez em quando meus pincéis aparecem acontece com vocês também parece que tem alguém esconder os pincéis peguei já aqui vou misturar bastante amarelo de cádimo claro com um pouco de verde oriental e vou jogar alguns matinhos aqui perdidos aqui no meio também para diferenciar um pouco da vegetação lembrando que aqui o professor tem que narrar e pintar ao mesmo tempo e é uma beleza né eu gosto de passar todas as informações só que eu tenho que prestar atenção porque eu pego muita mistura de tinta da tela e aí eu tenho que passar isso de forma correta para vocês né a paleta do professor fica uma beleza jogar mais luz aqui aproveitar esse pincel que ele está com as cedras mais juntinhas deixar um pouco mais solto esse matinho que eu fiz aqui ó no momento em que o motoqueiro veio nos prestigiar aqui também como eu falei para vocês aqui em santandela onde eu moro região metropolitana de são paulo nós temos bastante motoqueiros aqui de sábado que o professor hoje está gravando no sábado tem bastante pizzaria aqui então tem bastante motoqueiro fazendo a correria para entregar pizza para todo mundo beleza deixa eu escurecer um pouco mais aqui deixa eu dar umas pinceladas inversas um pouco mais no tom escuro que isso também a gente consegue fazer ó para escurecer um pouco aqui o matinho que o professor fez bacana né pessoal show de bola vamos fazer mais alguns arremates ali na parte da água eu ainda tenho como deixar o branco mais puro ali vou limpar vou limpar o pincel vou pegar um pouquinho de branco de titânio vou colocar aqui na palheta vamos lá limpar o pincelzinho para ele ficar limpo ou melhor vou até fazer melhor vou pegar um pincel que já está limpo que eu não usei ainda vou pegar o branco puro estou pegando ele aqui na palheta diluir um pouquinho aqui no meu médium que eu fiz com secante e com óleo de linhaça e a mãozinha bem leve cerdas juntas do pincel lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer a limpeza dos pincéis para vocês estarem com os pincéis mesmo bem utilizados mas com as cerdas juntinhas e venho e faço isso ó bem de leve tá para dar a luz ali na na queda d'água olha que bacana vou deixar falhadinho aí dá mais ênfase ali na na claridade lembrando que à medida que vem para o meio eu vou fazendo degradê e sumo tá aqui ó aqui ó degradê e vem sumindo por quê? porque ali no meio a água fica mais fraquinha né e aqui uma pinceladinha assim inversa dando umas marcadinhas já na horizontal agora o professor acertou né e não é proposital viu galera eu não estou fazendo isso para fazer graça não é que o professor acaba mesmo trocando ali a horizontal pela vertical você pintar e narrar ao mesmo tempo opa principalmente paisagem hum aí se perde olha ali vamos jogar um pouquinho de luz ali mais um barranquinho quando eu gravo com veneno é diferente é ele pintando eu narrando aí é só alegria olha aqui jogar um pouco de luz aqui na parte do barranco que está em evidência deixar mais soltinho lá como se tivesse umas pedrinhas ali no meio a pintura é sensacional né galera eu curto muito muito essas levadas de paisagem demais 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 eu acho que você tendo a opção de incrementar colocar uns detalhes não tendo pressa de terminar a composição é muito legal você consegue criar muita coisa é que aqui a gente tem um tempo relativo né para poder também que o vídeo não ficar muito extenso apesar que o vídeo você pode adiantar você pode pausar você pode voltar enfim o importante é você ter todas essas informações aqui ó e como o professor trabalha agora eu vou mostrar uma coisa bem bacana estou pegando essa cor aproximada aqui do fundo e eu vou na parte onde eu quero dar ênfase na claridade ó tá vendo ó não é para encher muito tá mais alguns vazadinhos aqui ó eu prefiro deixar os vazados já naturalmente mas quando fica pouquinho eu venho aqui e coloco alguns ó bem de leve tá galera mãozinha bem leve tomar cuidado também para não colocar muito vazado para não ficar meio estranho mas ó no lugar certo faz toda a diferença tá vendo que é aquele vazadinho que tem no meio da copinha das árvores procura não deixar pontinho você viu que eu fiz o pontinho ali e dei uma uma modificada ali nele para ele não ficar certinho entendeu aqui também ó aqui a parte ali do fundo olha que bacana galera importante vocês verem tudo isso como é feito entendeu olha como fica clarinho ali parece que está vazado né aqui também só tem que tomar cuidado porque aqui é barranco se eu for vazar aqui eu tenho que vazar acompanhando a cor do barranco tá aqui ó a luz entrando ali e aqui também olha que bacana muito show de bola né um pouquinho o professor vai colocar também e para cá show deixa eu ver vamos jogar mais um pouquinho de luz em algumas partes aqui aleatórias tá para a gente já ir finalizando a composição o professor gosta de caprichar porque assim a gente consegue mostrar direitinho todos os segredinhos da pintura agora o professor está pegando bastante amarelo de cádimo claro com um pouquinho de verde e virar aqui ó deixa eu acertar a tinta no pincel e virar aqui para fazer uma copinha mais iluminada aqui ó a exemplo do que eu fiz ali em cima eu vou jogar a luz de maneira irregular aqui também aqui no meio e vou puxando para cá alguém do outro lado da rua eu não sei se vai sair aqui na gravação se sair perdoe o nosso ambiente por falta de controle de som o importante é o recado da pintura para vocês com bastante amor e carinho como eu sempre falo aqui no canal e obrigado para você que já se inscreveu e para você que não se inscreveu que está chegando agora não esqueça de fazer sua inscrição e ativar o sininho e por favor compartilhe os nossos vídeos ajude-nos a levar a arte cada vez mais longe para mais pessoas ajude-nos para que as pessoas descubram o nosso canal que muitas vezes a gente depende da ferramenta de busca para na hora que a pessoa está procurando alguma coisa específica porém quando você compartilha o nosso vídeo você está criando um atalho já com pessoas direcionadas ali para a pintura então nos ajuda bastante também legal galera deixa eu pôr um pouco mais amarelo aqui o amarelo estava acabando na frente do professor porque que eu estou iluminando ali para dar uma sensação de mais contraste entre luz e sombra com algumas luzes ali um pouco perdidas pode ver que eu não iluminei aqui na parte de cima estou iluminando mais o centro aqui ó ó e venho perdendo a luz aqui de uma forma bem irregular vou fazer aqui também afinal de contas eu fiz uma parte ali do mato ali embaixo mais iluminada e ó venho perdendo como se tivesse uma luz batendo ali e automaticamente ela sumindo em relação a vegetação ali na parte sombra vamos um pouco mais para a ponta aqui e já estamos quase finalizando a nossa obra beleza deixa eu ver se eu vou colocar mais alguma coisa aqui para vocês aqui é importante também jogar um pouquinho de luz legal show de bola muito bom um pouquinho mais de sombra para cá para dar um destaque no barranquinho lá atrás beleza a água está bem aqui também ficou legal então está aí pessoal tela pronta vocês podem ver que ali ao lado durante o vídeo vocês acompanharam uma telinha praticamente igual que está ali no cavalete no cavalete menor porque eu fiz justamente como um treino para ver quanto tempo iria levar mais ou menos para trazer essa composição para vocês vi que o tempo era legal e consegui demonstrar que sim através de um pouco de técnica é possível fazer uma tela com uma composição legal de luz e sombra trazendo alguns elementos novos como a água a composição da água do barranco da queda d'água em apenas uma hora uma hora e quinze para você que está chegando agora no canal já peço encarecidamente que se inscreva ative o sininho para receber as nossas notificações e para todo mundo quem já está inscrito quem não está inscrito compartilhe nossos vídeos ajude aqui o professor Eduardo Merceneiro o Marcos Veneli a levar a arte cada vez mais longe porque toda vez que você compartilha o vídeo ele já vai direcionado para alguém que gosta curte arte ou está aprendendo enfim lembrando que o conteúdo aqui do canal é 100% gratuito e toda semana toda semana religiosamente nós temos vídeos novos no canal pessoal muito obrigado para você que ficou até aqui não se esqueça se inscreva ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos vocês ajudam muito muito esses professores a levar a arte ainda mais adiante muito obrigado galera um abraço até mais valeu